Olá pessoal, vamos aí para os produtos que eu escolhi para usar durante esta semana Como estão vocês? Espero que estejam todos bem e com saúde Eu por aqui, graças a Deus, estou bem e com saúde Então vamos lá ver a minha seleção para usar durante esta semana Vou começar pelo rosto, pele do rosto Eu vou usar esta semana a vitamina E, o óleo de vitamina E Durante a noite, quando for dormir, vou melecar o rosto com vitamina E Vitamina E é um óleo muito bom para a pele, ele rejuvenesce, evita rugas Muito bom mesmo para a pele Então ele é daquela marca aqui que eu sempre compro Jacob Roy E vou usar, ele não tem parabenos, está escrito aqui embaixo, livre de parabenos Muito bem Outra coisa, como a primavera está em alta neste momento Já anda fazendo aí os diazinhos bem ensolarados e quentes Eu vou refrescar o meu rosto de vez em quando com a água termal da La Rocha Possei No inverno quase não preciso, às vezes uso no rosto antes de uma maquiagem caprichada Mas mesmo para usar como refrescante facial, vai ser agora, nessa estação É primavera, verão, então já está aqui, não sei onde está a tampa, acabei perdendo a tampa Às vezes a tampa cai no chão e o que acontece, os meus gatos pegam as tampas, levam para brincar, desaparecem com elas e os produtos ficam sem tampa Foi o que aconteceu com essa água termal Então agora, hidratantes Hidratantes Eu vou usar essa nova aquisição, chegou há pouco tempo O Delight Delight Da Oboticário Já andei dando uma fuçada para sentir o cheiro Tem muito leite mesmo, sente aquele azedinho Do leite, eu senti, quando fiz uma demonstração na minha pele Outro hidratante que eu vou usar é um óleo, o óleo da Nivea O óleo doce, doce e sedoso Para peles secas, esse óleo é especial para peles secas Então, eu como não quero ter a pele seca, porque eu quero ter a pele de rica E rica tem a pele hidratada, hidratadíssima Pessoas que não hidratam a pele, não tem a pele de rica Essa era minha tia, sempre falava isso É, passa hidratante Esse negócio de não passar hidratante Fica assim, com a pele feia Parece pele de pobre Não, tem que passar hidratante Pois é, então eu vou passar aí o Nivea Hidratante para peles secas Hidratante acho que é só, não, 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 não Eu tenho também, porque vocês vão ver depois Quando eu mostrar os queridinhos Vou usar muito o Narciso Rodrigues essa semana Então, para potencializar, eu trouxe aqui O hidratante dele, né É um potão esse hidratante 150 ml de hidratante Pense num pote grande Então, ele vai potencializar todos os meus Narciso Principalmente, o que é dele mesmo, que é o Forer Também vou usar essa semana É muito bom Muito cheiroso Ele é daqueles hidratantes que não precisa de perfume Mas como eu tenho, porque não, não é? Vou usar o perfume Vou usar o hidratante para potencializar Aí que vai ser grudar na roupa e não sair mais Ficou até minhas impressões digitais aqui agora Pronto Mais esse hidratante, vou usar Coloco ele aqui na bandeja A gente lava a bandeja Porque o bicho é grande Agora, cabelos Eu vou usar esse Misty Black É... Em creme de pentear Após shampoo Sem rinçagem, né É um creme de pentear Um leave-in, condicionador Mas é um creme de pentear É um creme de pentear, gente E remove também as pontas duplas E remove os nós de cabelo E agora, como meu cabelo está crescendo Já reparei isso Meu cabelo começa a crescer Começa a aparecer nós Lá, pô, pelo pé da nuca Pé da raiz Começa a aparecer aqueles nós, né Então eu tenho que usar um creme para pentear Então, escolhi aí o Misty Black da Novex Outra coisa que pretendo fazer Nesta semana É uma humectação No meu cabelo Eu adoro fazer humectação Uma vez por outra Então, dessa vez Eu escolhi um óleo natural de abacate Eu tenho vários óleos dessa marca 100% Natureba Que vendem aqui Que é a Yari Então eu vou usar Vou fazer a humectação Esta vez com o óleo de abacate Yari Agora vamos aos queridinhos Mas como de costume Não, não vamos ainda Eu tenho ainda duas coisinhas para mostrar Eu recebi essa semana Essa amostra A amostra da Labelle Labelle Le Parfum De Jean Paul Gaultier E usei Rapazes Meninas Usei Que sequei Só tem esse rastinho Que não quer mais sair Eu estava muito curiosa Em Labelle Le Parfum Então ganhei a amostra E não resisti Usei No meio dos usados Da semana passada E se vocês me perguntarem Vai virar frasco Vai Delicioso Super Vai virar frasco E outra coisa Que eu quero mostrar Para vocês Antes de mostrar Os queridinhos Este chá Que eu comprei Para tomar Ainda não comecei É um chá Também Dessa casa Jacob Roy Que eu compro aqui E agora É folhas de cena Não sei se vocês sabem Muita gente usa As folhas de cena O chá de folhas de cena Para emagrecer E para prisão de ventre Eu ultimamente Tenho tido aí Uns problemas De prisão de ventre Então eu espero Que essa folha de cena Faça o seu trabalho E limpe O meu intestino Todo Não é Eu vou ter que tirar Uns dias livres Para Para desentupir o sistema Vocês sabem Que o intestino É longo Vários metros De intestino E quando As fezes Se acumulam E dão prisão De ventre A pessoa não Fica se sentindo Bem Se sente mal Humorada Não se sente bem A pele Começa A piorar Tudo Problemas É Transtornos Da prisão de ventre Então eu vou esperar Que o Que o senablad Ou que o sena Que as folhas de cena O chá de folhas de cena Dêem efeito Entretanto Não passa Tudo numa bandejinha Só Então eu vou tirando De um por um Para que vocês vejam Os queridinhos Que eu escolhi Como eu já falei Narciso Rodrigues Está central Durante esta semana Escolhi Estou com muita vontade De usar Narciso Então eu escolhi O Rouge Como um dos Queridinhos Para usar esta semana Escolhi o Forrer Que é o mesmo Que é o Do hidratante Que eu mostrei Daquele potão preto E Mais um Narciso Que eu vou usar Esta semana É o Narciso O Eau de Parfum Que é esse aqui Muito sensual E elegante Esse também Eu vou usar Durante esta semana O próximo Que eu vou usar É da casa Bruno Banane É o Bruno Banane O nome mesmo É esse Bruno Banane É do perfume Outro que eu vou usar É o Euforia Blossom De Calvin Klein Euforia Blossom E já vamos em Em cinco Faltam só mais dois Vou usar da Moschino O I Love Love O I Love Love Este aqui Que lembra muito O Light Blue De Dolce & Gabbana Muito mesmo O mesmo Perfumista Que fez Light Blue Fez Love I Love Love Da Moschino E por incrível E por incrível Que pareça Sem sombra De dúvida Este ainda consegue Superar Light Blue E é muito Mais em conta Então Se você gosta Do Light Blue E não pode pagar O preço que pedem Por ele Você compra Este aqui O chip Da coleção Chip & Chic O I Love Love Porque é tal e qual O Light Blue E ainda melhor Pega essa E para terminar O sétimo perfume Vem da casa Elissa Ab Que é o Grow of Now Shine Eu tenho dois Dessa linha Eu tenho O Grow of Now Primeiro Que aqui Tem um Azul turquesa Nas folhas E tenho O Grow of Now Shine Que é este aqui Com as folhinhas Aqui doiradas Então Gente Esses são Os queridinhos Os Que eu vou usar Durante esta semana Dando uma passadinha Geral Grau Grow Grau As vezes O negócio engata Grow of Now Shine I Love Love Moschino É Euforia Blossom Euforia Blossom Calvin Klein Bruno Banane Narciso Narciso Rodrigues For Hair Para ela Narciso Rodrigues Roruj Vermelho Ah Esse aqui Tem um Almisca Sensacional Como todos Do Narciso O Almisca É sensacional Mas esse aqui Parece que nele Está muito Concentrado No Almisca As pessoas Que amam Realmente Almiscaras E querem Um perfume Para a vida Esse O Rouge E o último Muito sensual E elegante Que eu pretendo Usar essa semana Num jantar Tenho um jantar Pega essa Vou usar esse aqui O Narciso Ou de Parfum Muito sensual E elegante Narciso Rodrigues Então pessoal Esses são Os produtos Que eu irei utilizar Durante essa semana Eu espero Que vocês gostem Desculpem As minhas Gafes As vezes eu me enrolo Toda ao falar O nome das coisas Troco o A Pelo Ele Leio Como está escrito Apesar de eu saber Como é Na hora Eu me confundo Perdoem As minhas Gafes Só peço Eu despeço isso Muito obrigada Por assistir E não esqueçam De deixar o seu like Bye bye